Mulher como você, eu nunca vi Me suporta tanto, até parecem Jesus Que carrega minha cruz pra me ver na luz Morrer No momento mais foda da minha vida Eu, com muita dor e depressão Mulher havia me deixado e eu nem quis aceitar a separação Alguns pratas me apunhalaram, mas eu sobregeri a situação Cerveja virou meu consolo, eu vi a vida escapar da minha mão Dei um tempo no som, foi difícil tomar essa decisão Apesar do brilho que eu já não tinha, Deus colocou um anjo em minha direção Eu não quis cantar na praia, mas te vi depois da minha atuação Dia 3 de novembro de 2018, diz que não Nelinho, música, gay disso, isso é carregado Calicule do tio Salvador Amor, falei com a família, 15 de maio, bati a tua porta Eles não têm noção como é que me amas e me suportas Vendi o meu primeiro CD, isso porque me meteste dica Tu não sabes fugir, resolves quando a gente se complica Você acreditou em mim, apesar da falta de dinheiro Acreditaste nos meus sonhos orando e não ir no queimbandeiro Amo e respeito a comida que fazes, porque fazes com tanto amor És uma boa dona de casa, só devo agradecer ao Senhor Nossa filha Luli tá bem, nossa filha Mayra tá bem Só devo agradecer a Deus por me cuidar estão bem Eu tinha um modo de vida muito antes de um gaste Conhecer, era fumo no ar, bardea, bebê até amanhecer Te lava sem comer, velha falava que eu ia falecer Meio bardeado e respeito dos fãs tava a perder Eu vivia na escuridão, não orava, mas naquele dia orei Andava sem direção, fui ferido, dez vezes que eu me entreguei Sem autoestima nenhum, porque eu me encontrava Fusco sem brilho, sempre na casa dos Pradas Porque com os velhos tu eras trilho Confesso que eu chorei, porque não encontrava solução pra mim Sem alguém pra te guiar, sem alguém pra te fazer sorrir Sem alguém que te faz viver, sem alguém que te faz renascer Alguém que te ama de verdade e te cuida do jeito que deve ser Eu já cantava, mas cantava por cantar sem foco Nelinho Música Não tinha como não me encontrarem soco Alguém que se importa e apoia todas as tuas ideias loucas Coviçada pelos cotas, mas não de droga pelos cotas Amém que se importa e apoia todas as tuas ideias loucas Alguém que se importa e apoia todas as tuas ideias loucas Se brilha, toda essa pauta, toda essa alegria Olha no meu sucesso, sucesso Maria Luamba, Mariela Capa, te amare Te amo amor Nelinho Música Raidis e Zucarregada Música 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 Música